Fala galera, um Econsoft na área, vamos nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Fórmula 1 2020 Lembrando a vocês que nós aumentamos a dificuldade do jogo e estamos tentando correr aí bacana Pegamos a 13ª posição na classificação, se você não viu o vídeo, creio você, peço a você né, que vá lá ver mano Porque o vídeo ficou muito bacana, primeira vez que eu peguei um Fórmula 1 a 90% e graças a Deus a gente não bateu em nada, em lugar nenhum Isso é uma evolução desde que a gente pegou lá os treinos livres lá na The Live né, às 15 horas da tarde a gente faz live na The Live A gente pegou o Fórmula 2 e depois que a gente pegou o Fórmula 2 a gente evoluiu muito aqui no Fórmula 1 Em questão de bater, de traseira, de tudo, entendeu? Então o vídeo do GP da Austrália, eu não tinha feito o Fórmula 2 ainda né, PH? Não E a evolução foi, nossa mano, foi muito bacana, eu tô muito feliz e mano, 13ª posição, nosso carro não é carro de, como é que fala? Não é carro de ponta de grito De ponta de grito De pódio De pódio, mas a gente vai brigar aí pra ir né, dianteira ou traseira que você acha que a gente mexe primeiro? Traseira Traseira Beleza, sabe por que rapaziada? Porque meu carro não tem chassi, não tem aerodinâmica, não tem freio, não tem nada, só tem motor Motor tem demais Nossa E bota motor nisso né, Léo? Lembrando vocês mano, que o Léo tá postando o Fórmula 1 2020 e o PH também O canal dos dois vão estar na descrição, você vai lá e dá uma picada lá e fala que veio pelo careca, beleza? Eu veio pelo soft, eles vão entender quem que é Show de bola? Vamos então mano, é, tentar dar o nosso melhor com toda a seriedade do mundo, que vocês estão ligados que agora é noventão, noventão por cento né, fazer o que? Vocês pediram e a gente faz né, poucas ideias O que que eu fiz ali, eu acho que eu mexi em alguma coisa Meu Deus do céu Eu mexi Padrão aí, pô Eu tenho que parar de me dar, pensou? Então o carro, o carro começa a frear sozinho aqui, ó, meu Deus do céu Vai dar Tá ligado Vamos lá então rapaziada Quando me contaram que tinha essa assistência de frear sozinha, eu fiquei tão chateado Nossa, nem falo Não, pior do que isso é só o flashback né mano, que o cara bate e volta Tá ligado? Aí tu vai ter que ter uma missãozinha que tu vai ter que usar ele É, tem que usar Galera, já deixa seu like no canal, ativa o sininho, beleza? Porque agora nós vamos tratar a Fórmula 1 com a maior seriedade possível Estamos aqui novamente em um circuito famoso por seus visuais impressionantes e emocionantes disputas pela glória Quem vai se destacar no GP do Bahrein de hoje? Vai tá no barco, esse aqui A Fórmula 1 volta ao deserto neste circuito excepcional de 5.4 km As 15 curvas oferecem muitas oportunidades de ultrapassagem Essa corrida pode ser estratégica Pois o circuito em Shakira é famoso por desgastar os pneus traseiros Os pilotos vão ter de cuidar deles em algum momento durante o Grande Prêmio Anthony Davidson está ao meu lado como de costume para a corrida de hoje Que tal a gente começar falando sobre o Valtteri Bottas? Ele conseguiu uma grande vitória na corrida passada Será que consegue manter o bom ritmo neste fim de semana? É sempre bom chegar a um Grande Prêmio em um bom momento Mas você precisa se basear muito mais nos resultados dos treinos livres e da classificação É ali que você vê realmente se vai encaminhar bem no fim de semana Estamos a poucos minutos da largada Então vamos dar uma olhada no grid de hoje Charles Leclerc se alinha na pole E Max Verstappen se alinha ao lado Continuando ao longo do grid nós temos O Mick Schumacher ainda passa o Latif Como é que pode? Vai entender Pois é Vamos lá O que é que é que é que é capaz? Não me deixe na mão Show de bola É isso aqui mesmo que a gente vai fazer? É isso aí mesmo Consegue dar umas voltinhas na rica É Aqui eu vou perder a aderência bem no finalzinho né Mas Vai ficar com um pneuzinho no choro no finalzinho Mas Que Deus te abençoe meu queria Notem isso Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Então tá bom Vamos lá então É só nós aliviar um pouco o peso do carro no início E aí ele não vai tá tão pesado Ele vai dar uma Show Rapaziada Deixa o teu like Porque se eu tô a 90% Foi por causa de vocês Beleza? Então vamos que vamos Vamos deixar isso aqui profissional Espero que vocês tenham gostado aí do layout do carro E vambora pra corrida Beleza 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 E por dentro Nossa, o Pérez, velho, doidão Nossa Vê se o Dani ficou solado Não, não foi com ele Deixa no padrão Deixa no padrão Para gastar Não, foi do com Não, não, o Pérez estava loucão A cor foi do com, nem te preocupo Só no outro passo Bom, aqui isso vai melhor Vai deixar meus filiões tranquilos não Vai, vai durar mais um pouquinho Mas não é um ritmo só Três voltinhas de safety car aí Para brincar Três voltinhas mesmo Três É, essa e mais duas Tchau, tchau 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 O que é isso? É, o bom é que, né, deixa todo mundo mais pertinho, economiza pneu também. Eu acho que o Okun não aguenta na arrancada, não é? Se você sair pertinho dele, eu acho que não aguenta mesmo. 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 Última volta de safety, cara. Eu acho que não aguenta mesmo. Eu acho que não aguenta mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já ativou o botão de ultrapassagem. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. R$ sécurité. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver aqui Mantei a irmã um pouquinho Não ativo o ultrapassagem aí Já calma Temos uma volta de combustível extra Meta de combustível mais um Bruna Rica Botão ultrapassagem RS 2 segundos do carro à frente Prepare-se para usar o DRS para ultrapassar Michael Papps Bandeira amarela Cuidado, tem um incidente na próxima sessão da pista Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas Algumas informações sobre o Ricardo Está abandonando a corrida Ok, tudo limpo E aí E aí E aí E aí Tem combustível para cerca de 5 voltas Tem combustível para cerca de 5 voltas E aí 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 Vou cambiar De repente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha Rica Padrão 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Rica e ultrapassagem. Desacarto padrão. Desacarto padrão. Desacarto padrão. Desacarto padrão. Tem combustível para apenas uma volta. Desacarto padrão. Tira do ultrapassagem. Tira do ultrapassagem. Tira do ultrapassagem. Mano, e eu falava coisa para você, você viu o Stroll, mano, depois que ele passou a ser com a McLaren? Ele veio em mim, ele veio em mim, louco. Stroll. Após uma belíssima corrida, a Ferrari é a vencedora. Fez um belo gerenciamento de combustível IRS. Como ele conseguiu conquistar essa vitória? Dificultar o ultrapassagem perfeito. Errou nada. A corrida estava totalmente diferente antes da entrada do Stroll, mas ele conseguiu aproveitar a junção dos pelotões. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. É, irmão. Eu vou fazer polho aí nesses 90%. Esse carro vai ter que estar muito bom. O carro vai ter que estar voando. Você viu, velho? O Stroll passou a cena, velho. Mas foi com tudo, mano. Veio atrás de mim, ele pegou muito. A cena que estava parando ele. Então, vamos ver a classificação dos pilotos. Não foi o resultado que o atual líder queria, mas certamente vai deixar as coisas interessantes no futuro. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia para você, Anthony Davidson? Fico com o Pierre Gasly. A equipe usou uma boa estratégia para deixá-lo em vantagem, mas é o piloto que precisa aproveitar a oportunidade. E ele fez isso com muita habilidade. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Foi uma corrida difícil para a líder, que perdeu um pouco da vantagem no topo da tabela. Enquanto isso, a Ferrari melhorou sua posição. Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. Respeito. Olha a AlphaTauri, mano. A AlphaTauri, ela com esses pontos aí, ela garantiu coisas aí que eu não consegui fazer, não. Mas é porque o Gasly pagou de louco demais, velho. Ele entrou para dentro. Meteu louco. Ele entrou louco. Ele meteu louco. Ele foi tudo ou nada, tá ligado? Eu estava mais... E eu já parei com esse trem de tudo ou nada. Entendeu? Eu dei uma parada com esse trem de tudo ou nada. Eu dei uma aquietada. Mas deixa a AlphaTauri continuar ali que você vai ver se eu não... Se eu não meufraço. Meu foco na corrida foi o seguinte. A hora que eu vi que tu estava em nono. E tu ia conseguir manter, eu falei, vamos manter ele em nono. Eu vou trabalhando combustível e RS. Combustível e RS. Bota os melhores momentos aí, mano. Vamos ver os melhores momentos. Olha o quebrou, hein, velho. Vou até me tirar aqui. Olha lá, quer ver o Gasly? Doidão. Nossa, meu carro ficou bonito demais, velho. Um azulzão. Olha, o Gasly estava na minha traseira. E ele ficou doido e ele ia passar. Eu mostro a hora que o Sergio Pérez se matou. Mostrou, não? Não. Tá pegando agora o Safety Car. O carro nosso ficou bonito, né, velho? Porra. Foi depois do Safety Car, não foi que ele... Foi, foi quando o Safety Car saiu que deu o retão lá, ele meteu o louco. Olha lá, ele estava lá atrás. É agora. Olha lá, olha lá a doideira, olha lá a doideira, e eu tentei fechar, olha lá, foi ali que ele ganhou as posições todas. E eu tentei ir junto com ele, ó. Só que aí, o álbum, o álbum tem muito mais esticado aqui. Nossa, como é que esse carro ficou bonito, viado. Tá mais louco. E o bate bacana é que não aparece a lista, a vermelha pra nós, né, velho? Olha lá, eu lá atrás dos dois o tempo todo, velho. Eu atrás, atrás, velho, não, pera aí. Deixa eu resolver isso aqui. Dei um totózinho, chega pra lá na McLaren, ela ainda tentou buscar e eu protegi. Ela estava de duro, velho, por isso que ela não estava chegando nenhum. Sabia? Você viu lá? Ela estava de duro. Eu vi na hora que estava o gerenciamento lá dos pneus. É. É, galera. É isso, então. Bonitamente. Nossa corrida valeu muito a pena. A gente aprendeu muito com ela também. E tem muita coisa pra melhorar no carro, né, pai? Fala aí, tia. Qual que é o problema? O carro está leve e ágil. Foi moleza. Não está, não. O segredo? Não há nenhum. Não há segredo nenhum. Ainda não posso falar sobre isso. Não há nenhum segredo. Deu conto com uma ótima equipe e um ótimo carro. É, hoje. Tipo isso. Você tem algo a dizer sobre as colisões? Com a perda aerodinâmica, ficou difícil evitar contato durante as ultrapassagens. Eu perdi a aerodinâmica? Acho que não. Não sei. Não foi o problema. Mas o carro não estava leve o suficiente pra evitar. Não. Nem responde. A distribuição. Não, eu vou responder. Olha lá, ó. Que eles vão reparar o setor aerodinâmico pra mim, entendeu? Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Essas perguntas aqui, rapaziada, tudo quanto é tipo de pergunta, aqui a gente tem que fazer pelo fato do seguinte, que muita coisa vai além do horizonte, entendeu? Ah, nós aí, ó. Deixa eu tirar uma pinça disso aqui. Aí. Olha pra mim de novo. Olha pra mim de novo. Aê, filho. Ah, lasqueira. Olha, mano. Sem nenhum dano, velho. Que lindo, mano. O Microsoft sem nenhum dano a 90%. Estamos começando a ficar bom. Vamos ver aqui o que nós temos. O que eu falei que eu ia fazer, rapaziada, aqui no QG? Ah, colocar um novo patrocinador. Temos um novo patrocinador. Exatamente. Vamos ver aqui um novo patrocinador pro carro. Ó o carangão aí. Eita, lasqueira. Carangão lindo e maravilhoso do pai. É só pra mim que ele tá parecendo rosa? Não, eu acho que é porque é final do dia, alguma coisa assim. Deixa eu já mexer aqui com algumas coisas. Não. Durabilidade, motor. É. Durabilidade, né? Ou aerodinâmica? Aqui, ó. Aerodinâmica. Mais 5%. Beleza. Pera aí. Cadê o mais 5% de tudo? Aqui, ó. Mais 5%. Aí. Beleza. Vamos colocar aqui o desempenho da gente. Alfa Tauri tá na frente. Nós estamos na frente da Alfa Tauri. Mas é aquilo, né? É porque eles pagaram de louco nessa última corrida. E tem um cachorro aqui, mano, que não é o meu que tá latindo mais do que tudo. Mas tá valendo. Vamos aqui pro próximo patrocínio, mano. Eita, marque 3 pontos no campeonato de construtores durante um fim de semana de corrida. É difícil, hein? Complete 75 pontos. Não, é 3 pontos. É fazer mais ou menos... Pegar uma oitava colocação. Chegar em nono, né? Você tá maluco? Tá difícil. É uma oitava colocação. É complicado. Agora, no início, é complicado. Ultrapassar 5 pilotos durante uma corrida. Complete um total de 50 voltas durante um fim de semana. Consiga... 50 voltas é fácil. É? É, ué. Durante um final de semana? Consiga a volta mais rápida durante uma corrida. Meu Deus do céu. Complete um total de 10 voltas durante um treino livre como equipe. Ah, esse é fácil. Esse é fácil. Quanto que é esse aqui? Ah, mas é muito pouquinho de dinheiro, velho. Tá. Vai vendo os outros, hein? Dual Tony. Marque 10 pontos do campeonato. Construtores. Ó. Não, durante um fim de semana. Tá maluco? Ultrapassa 10 pilotos diferentes durante uma corrida. Você tá maluco? Complete uma corrida sem NC na equipe. Uai, não dá pra fazer. Nossa, mas que nome feio pra uma construtora, mano. Ultrapassa e complete 30 voltas durante um treino livre. Dasfixia em P15 é o melhor. Aqui, ó. Achamos. O novos ali também tá tranquilo, manco. O novos. Complete 30 voltas. 30 voltas durante o treino livre. Mas é um treino livre só, pô. Durante o treino livre. Não. É um, dois, três. Ah. Ah, um, dois, três. Ah, então é fácil. É fácil. Duração de contrato. É, se você fazer 10 voltas em cada treino livre, dá. Aqui, ó. Melhor ainda. Responda pelo menos 4 perguntas em entrevistas durante um fim de semana. PSD aqui, ó. E é caro, filho. Dá um dinheiro essa porra lá. Tá. Pois é. PSD. PSD que a gente vai fechar. PSD. Complete todos os programas de treino em um fim de semana. É fácil também. Marque 5 pontos. Ah, não. E um fim de semana. E um fim de semana? Não dá. Uhum. Responda duas perguntas na entrevista. Olha, esse daqui é melhor ainda. Zaneto. PSD. Ó. Responde pelo menos duas perguntas em entrevistas durante um fim de semana. Complete 30 voltas. É, mano. É o PSD. Quatro perguntas e dá muita ideia. Ô, Zaneto. Não. Quatro. É. Vou deixar pra vocês, rapaziada. Vai ser o PSD 152.079. Ou o novo patrocínio. PSD. Ô, Zaneto. Deixa... Eu vou deixar vocês escolherem, beleza? Tamo junto, rapaziada. Vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. E... Falou! E aí E aí E aí